Jogueira! 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 Não importa a feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira é dia de doideira e não de trabalhar Eu junto da grande cidade, completei maioridade Vou morar junto do mar Deixar pra trás belas paisagens que eu trago Nas tatuagens, as lembranças de um lugar Sei que você Posse esperar Estarei lá E até sempre ser Que mesmo hoje Seremos eu e você Que mesmo hoje Que mesmo hoje Que mesmo hoje Obrigado.